Opa, olá minha gente, um grande abraço, boa noite, nós estamos chegando nesta sexta-feira, hoje 29 de março de 2019, com mais um Horizonte Esporte, o seu programa de todas as noites aqui na TV Horizonte, vou falar para você uma coisa, estou com três caboclo aqui hoje que dá gosto, dois, com respeito ao Aelto e a respeito a mim mesmo, eu tenho que tirar o chapéu para os dois, que é o Melano e o Carlos Cruz, agora nós dois vamos ficar mais na reserva, fala aqui, três segundos e já voltamos para falar do que vai acontecer nesse final de semana no Campeonato Mineiro, beleza? Bora! Foi bonito, foi Carlos? Gente do céu, deixa eu cumprimentar os meus amigos, porque hoje sexta-feira nós temos muita lenha para queimar, tem os dados que a gente vai mostrar aqui agora, mas eu estou achando ele meio suspeito, eu não estou com a informação muito correta não, eu tenho certeza que os companheiros também não vão acordar muito não. E é com relação ao jogo do Atlético em Tupi na base, que a federação ficou com mais dinheiro que o Atlético, aí eu fico doido da cabeça, aí eu endoro o cabeção. Capitão Carlos Cruz, um abraço, boa noite, quando eu vejo você chegar com esse entusiasmo, com aquela garganta hiper afiado, aí eu me sinto outro cara, boa noite amigo. Boa noite meu líder, Aelto, Melani, pessoal de casa, estamos melhorando, né? E a satisfação de estar aqui ajuda a melhorar mais ainda. E eu vou no embalo, porque primeiro que é um companheirásco que eu gosto dele é com força, eu gosto demais desse moço que eu vou apresentar para o senhor, e ele está com uma camisa muito bonita, eu não sei se eu sou doutor que eu gosto, me parece que ela é azul e branca, eu não tenho certeza, pode ser que às vezes não seja azul e branca, o certo é que ela ficou bonita para ele. Esse grande jornalista, vocês imaginam, você que está em casa, eles estão à minha direita, duas férias de quase 50 anos de estado em Minas, dia da tarde, meu Deus do céu, Antônio Carlos Melani, que prazer meu amigo, boa noite. Boa noite Ramon, boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado para nos prestigiar. No momento especial do futebol mineiro, como é especial, a gente tem que estar presente aqui, né? É claro. Já que é especial, todo mundo gosta de jogar nos grandes momentos, nós também gostamos nos grandes momentos estar presente. Eu aproveito o embalo, Aelto, ficou ou não ficou bonito ouvir a camisa do outro? Com certeza, ficou bacana mesmo. Eu não tenho mais nenhuma dúvida que azul e branca, nenhuma. Por sinal, vestiu bem. Está de parabéns. Embora nós vamos soltear aqui o acaminho do Atlético, olha aqui, ó. Aqui é galo, aqui ó, é galo, acaminho do galo. É melangoça, é galo. Meu caro Aelto, Aelto, que alegria. Boa noite, parceiro. Boa noite Ramon, Milone, Carlinhos. Você aí de casa, é uma noite interessante para a gente falar de tudo que vai rolar aí no fim de semana da bola, né? Está chegando o momento decisivo. Decisivo. E o Wanderlei, que era para estar aqui, mas deu um golpe do João Sem Braço, em cima de mim não bola não, mas é o famoso golpe do João Sem Braço. 6h10 ou surgiu o imprevisto? Não vem não, só vai já amanhã. É, vem não, em cima de mim não, em cima de mim não, em cima de uma merpara, é porque eu vim transveras hoje. Mentiroso! O que é isso? Não, mentiroso não chega não. Ele quis tentar me enganar, parece que você tem boas férias, ele está indo para o Espírito Santo amanhã, é muito justo. Meus amigos, antes da gente entrar, a própria mena rodada, porque o Atlético já começa a semifinal amanhã jogando lá em Varginha, nós tivemos aqui 347 participações no prêmio que a gente deu para o torcedor do Cruzeiro, que foi a camisa do Cruzeiro, participações para fazer o sorteio, beleza? 347 participações, sensacional! Graças a Deus, a gente está muito feliz. 17 pessoas acertaram o placar. E no sorteio das 17, deu para a Maria do Carmo, lá de Pedro Leopoldo. Maria José, desculpe, Maria José, o Alexandre estava contactando com ela, ela não veio buscar a camisa hoje, já poderia ter pegado hoje. Ela foi sorteada, Maria José de Pedro Leopoldo, pega o sobrenome, bonitinho. Agora, essa aqui é para você, torcedor do Atlético. Muito obrigado, Antônio Carlos Melandre. Se não é o prestígio de Melandre, não teria nunca uma camisa dessa aqui. Peraí, vocês iriam pedindo algum hino aqui? Ah, mas você acabou de dizer que aqui é a Galo? A camisa! Ah! Você queria que eu falasse que isso aqui não veio lá nova? Isso aqui é Atlético, Clube Atlético Mineiro. Olha aqui, muito obrigado ao companheiro Melandre, porque o departamento de comunicação do Atlético é zero à esquerda. Se você depender deles para soltear uma camisa, aí não quer a camisa para a gente, não. É para o torcedor do Atlético, que é fabuloso, que é fanático. Viu, Domênico? E que prestigia sempre o nosso programa, sempre presente aqui, nos dando uma boa audiência. Demais. Aqui, vocês vão ver daqui a partir de agora. Ontem já tivemos várias ligações. Mas está aqui, você vai dar o placar, você vai mandar sua mensagem de voz, linda a camisa, linda mesmo, falando o seu nome, mas deu nome, porque, por exemplo, o senhor fala, a Elton, a Elton deve ter uns quinhentos, eu conheço mil. Melandre já é menos, porque todo mundo, Melandre é mais conhecido que Níquel de Tostão, é um cara impressionante, o Melandre. Mas o senhor fala, só o Carlos. Mas que Carlos? Estou aqui ao lado de uma figuraça, que é o Carlos Cruz. Então, você deu o seu nome, o seu nome, por favor, mande agora, 996-428-473, dê um placar de Atlético, quarta-feira o Atlético pela Libertadores, não é, Carlos? Sim, correto. É, 19 e 15. Atlético e Zamora. Alguns falam Zamora, eu falo Zamora, é mais fácil. Atlético e Zamora, esse jogo acontece em Belo Horizonte, e você mandar a sua mensagem de voz, dê um placar nesse jogo, nós vamos sortear na quinta-feira essa linda camisa do Atlético e você poderá vir buscar lá na sexta. Atlético e Zamora, é 9 e meia esse jogo? Não, 7 e 15. É, 19 e 15. 19 horas e 15 minutos na quarta-feira. Então, você tem a sexta-feira de hoje, pode mandar eu colocar a sua mensagem no ar. Tem o sábado da manhã, pode ligar, deixar a sua mensagem de voz, o seu nome, o placar de Atlético e Zamora. Tem o domingo, tem a segunda, tem a terça. E a quarta-feira, até o primeiro bloco do programa, nós vamos dar essa coleta de chapa para o torcedor do Atlético, porque merece, porque ele nos prestigia. Tá certo? Tá aqui, ó. 9, 9 e meia, 4 e 2, 8, 4 e 7 e 3. Ligue. Manda mensagem de voz. Seu nome, seu bairro, o placar de Atlético e Zamora. E boa sorte, hein? Bom, vamos começar aqui a nossa prosa. Nós teremos aí a semifinal do Campeonato Mineiro. Aliás, eu quero até falar um negócio aqui, eu já nem sei se já estreia amanhã o patrocínio da Multimarcas Consórcio com o Boa. Sim, está programado para amanhã. Já está programado. Olha, até que enfim o Boa deu uma boa, deu uma dentro. Até que, puxa vida, eu costumo pra mexer com a gente, séria? Nossa Senhora da Abadia, vocês têm que levantar a mão pro céu, porque vocês estão com um parceiro de altíssimo nível, que é a Multimarcas Consórcio. O meu amigo, eu diria assim, amigo demais do Melani, do Fabiano Cazec. Boa, boa, boa. Boa, boa. Agora, dê uma dentro, Melani. Multimarcas vai estar amanhã já no jogo contra só o Atlético que não tem, né? Ô, gente que absurda. Carlos Cruz, vamos falar da sua expectativa pra esse jogo. A vantagem é do Atlético, jogo em Varginha, 18 horas. Isso. Temperatura, como diria o meu amigo João Rafael, amena nesse horário, com certeza. E aí, qual a expectativa de você? Expectativa de grande público, a maioria de atleticanos, né? Como você colocou, o Atlético, ele entra como favorito. E cria uma expectativa diferente pra esse jogo com a novidade, né? Na equipe titular, que é o Bould. Com ele, o Atlético pode voltar a ter aquele estilo de jogo com uma saída forte pelo lado direito quando ele foi realmente aquele melhor, aquela melhor formação, teve aquela melhor formação que chegou a liderar o Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Depois, com as saídas de jogadores, estamos vendo aí mais dos treinos, do treino, né? De hoje. Depois, com a mudança do elenco, o Atlético perdeu a sua formatação, perdeu o jeito de jogar e nunca mais foi o mesmo. Melani, a sua expectativa, o que você passa pela cabeça pra esse jogo, jogar fora de casa sempre é um pouquinho complicado, né? E engraçado, né, Melani, que a classificação ficou igual a primeira fase no geral. Atlético primeiro, Cruzeiro segundo, América em terceiro e o Bould em quarto, né? Pra você, o que pode acontecer amanhã? Ramon, a minha expectativa é a mesma do Carlos Cruz. O Atlético entra com uma boa vantagem. Essa questão de você ter sido o melhor da primeira fase de classificação é importante num momento como esse, que obriga o Boa a ir pra cima e, tecnicamente, o Boa não tem essa capacidade. É um time bem organizado, mostrou isso na primeira fase do campeonato e, mesmo jogando em casa, vai ter muitas dificuldades diante do Atlético. O Atlético, indiscutivelmente, é o favorito, entra com uma boa vantagem. Não só técnica, mas também da necessidade de crescer dentro da competição e também ainda buscar um algo mais pro jogo de quarta-feira contra o Zamora. Perfeitamente. Agora, é a oportunidade, né, meu cara Elton Alixe, que o Boa tem essa dentro de casa. Porque aqui no Mineral, na primeira fase, ele levou de cinco. Levou a lambada aqui de cinco do Atlético. A chance que ele tem é amanhã, dentro de casa. Embora, parece que a maioria dos ingressos serão para os torcedores do Atlético. Acho que de nove mil torcedores que o estádio cabe mais. Mas eles não ultrapassaram os dez porque tem uma despesa espaçada dos dez mil. É, a cada dez mil jogadores você dobra. Dez mil torcedores? Você tem que dobrar. Dez mil e um, o custo de dez mil e um é o mesmo de vinte mil torcedores. Perfeito. Então eles... Custo operacional. Como se diz malandra mesmo, mas eu acho que tive que cobrar. Porque o regulamento diz que tem capacidade acima de... Para a fase semifinal é de... Dez mil. De dez mil. A capa dela é para quatorze, eu acho. Quatorze mil? É. Então estão usando dez mil. Mas então a oportunidade do Boa é amanhã. Se ele quiser tentar alguma coisa no campeonato... Porque a diferença técnica, né, Elton? Por favor, né? Pois é, Ramon. Você aí de casa, o que acontece? O Atlético, na teoria, é muito superior. Dentro de campo as coisas podem ter algum tipo de diferença. Mas o Boa amanhã ele vai ter que se superar. Lembrando que no primeiro jogo só o Ricardo Oliveira fez três gols. E ele estará em campo amanhã buscando, inclusive, quem sabe, reformar a artilharia. Chegar mais próximo ali do artilheiro do campeonato. Está muito longe não, né? Está não, está bem próximo. Eu acho que essa questão de buscar essa artilharia também é mais um combustível para esse jogo. O Boa esporte, por outro lado, precisa reverter a vantagem. Porque agora realmente tem vantagem. E o Atlético vai jogar fora de casa. Não acredito em momento algum que o Atlético vai esperar o Boa. Eu acho que o Atlético vai tomar, sim, as ações do jogo. E nessa história o Boa pode tentar ali um contra-ataque, um escapado ou outro. Eu, para mim, vai ser um jogo muito interessante. Vai ser um jogo, de certa forma, até aberto. Porque o Boa precisa vencer. E o Atlético precisa se impor. E mostrar aquela novidade que nós ainda não vimos. Porque se o Atlético está escondendo alguma coisa, alguma novidade, eu acho que está na hora de mostrar. Porque a fase aguda do campeonato chegou. Perfeitamente. Bom, ele vai colocar em campo o Quartene melhor, né, Carlos Cruz e Melani? É o Quartene melhor. Ele tem que tirar para o ver essa vantagem que ele adquiriu no decorrer do campeonato. Exato. A novidade, de fato, o Michael Bold. O Adilson ainda não tem condição de jogar, está se recuperando. Então, o que se espera é uma postura diferente e uma organização tática diferente. E eu percebo que o Atlético está mais tranquilo também. O que pode prejudicar o Atlético? O individual. A qualidade técnica do individual. Tem jogadores do Atlético, jogadores experientes, que vêm falhando individualmente. E isso pode comprometer. Essa ausência do Adilson, o Melani, ela faz muita diferença para o Atlético? Eu vejo que não, Ramon. Eu vejo que quem está disputando a posição com ele ali é praticamente do mesmo nível. O torcedor, inclusive, hoje, para muitos torcedores, o Jair é que deveria ser o primeiro volante. O primeiro volante do Atlético. Eu, no meu entendimento, não sei o que vocês pensam. Eu, primeiro volante, segundo volante, terceiro volante, para mim tudo é a mesma coisa. É jogador que é escalado para proteger a equipe. Raramente você encontra, exceto o Elias, um jogador que é volante, que tem capacidade para chegar na frente e fazer a diferença. Pouquíssimo. Todos, todos os volantes do futebol brasileiro, praticamente todos os volantes do futebol brasileiro, jogam apenas com a função defensiva. Não tem função ofensiva para eles. Eu até arriscaria, você citou o Elias e eu cito aquilo do Flamengo. Aquilo cabeludinho do Flamengo, ele faz isso com muita perfeição. Ele anda fazendo até uns gols lá. O Willian. O Willian Arão. O Willian Arão. Não, esse, observa, você vê, ele faz, esse é volante que faz essa função. Ele chega muito na área. É um dos poucos que tem por aí. E o Elias hoje é banco no Atlético. É, você vê já. Agora, vocês querem ouvir a participação do torcedor do Atlético? Claro. Coloca no ar, Alexandre. Aqui, hoje, o torcedor do Atlético dá as cartas. Uau. Boa noite, galera do Horizonte Esportes. Tudo bem? Aqui é o Júnior, do bairro Nova Pampulha, o Espasiano. Meu placar para o Galo Isamora vai ser 2x0, o Galo. O do Ricardo Oliveira e do Luan. Olha, alguém ressuscitou o Luan. O Júnior, né? Júnior. É, porque o Luan tá anotando a correria desgraçada, ele corre pra cá, ele corre pra lá, mas não tá produzindo nada. Ele não tá produzindo, não faz um gol. Ah, já tão chamando. Pera aí, mas deixa eu falar aqui, ô Alexandre. 996-428-473. Você, torcedor do Atlético, ligue agora. Eu faço aqui meu Júnior, acabou de falar aí agora. Seu nome, de onde você é. E dê o placar de Atlético Isamora pra você concorrer a essa linda camisa do Atlético. Clube Atlético Mineiro. 111 anos de glórias. Não é brinquedo. Vamos pro intervalo e já voltamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto